Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um ao link no canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês a barrinha em etamine, tá bom? Ó, o avesso que bonitinho que fica. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar passo a passo como fazer, tá bom, pessoal? Essa barrinha em crochê é bem tranquila e fácil de fazer, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida podem deixar também no comentário que eu vou responder vocês, tá? Também, pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho porque vai ter mais vídeos de barrinhas diferentes aqui no canal pra vocês fazerem tanto em pano de prato, em caminho de mesa ou no próprio etamine, tá bom? Podem ficar tranquilos que eu sempre vou estar ajudando vocês no que vocês precisarem. Podem deixar no comentário a dúvida de vocês, tá bom? Então, antes de iniciar, já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e qualquer dúvida, que nem eu falei, deixe no comentário, tá bom, pessoal? Vou deixar passando a telinha no meu Instagram, vou lá e me sigo que todas as novidades eu posso por lá também, tá? Então, vamos lá para a lista de materiais. Para a nossa aula, a gente vai precisar do pedaço de etamine que a gente vai fazer o contorno, tá bom? Nosso barradinho. Vamos precisar de uma linha, eu escolhi, pessoal, essa daqui porque eu tinha disponível aqui em casa pra fazer pra vocês. Essa daqui é a arte fial, ela é o fio 3, tá bom? E a agulha que a gente vai trabalhar é 2 milímetros, tá bom? É essa daqui, ó. Vamos precisar também de uma tesoura para remate. A gente vai iniciar, pessoal, então, primeira coisa é arrumando a lateral do nosso etamine. Ó, tá vendo aqui, ó, o que que eu fiz? Eu cortei o tamanho com mais ou menos uns quatro, uns seis quadradinhos pra cada lado a mais do que o bordado em si, tá bom? O bordado a gente vai fazer ele aqui. Então, cada lateral, a gente vai deixar seis quadradinhos pra cada lateral, tá bom? Por quê? Porque depois, pessoal, a gente vai dobrar três quadradinhos, ó, um, dois, três. No terceiro a gente vai dobrar, tá vendo, ó, não sei se dá pra vocês verem bem certinho, ó. Aqui eu dobrei três quadradinhos, ó, um, dois, três. Vou dobrar todo ele, vou dobrar três aqui também, e três aqui, três aqui. Depois que eu dobrei, eu vou vir com o ferro, tá? Põe, se tiver modo vapor, pessoal, põe com o modo vapor, que fica bem melhor pra passar. Eu vou passar por cima do etamine já dobrado, tá? E isso daí, de passar o ferro, vai deixar as pontinhas sem virar pra cima de volta, tá bom? Aí, vocês tem que fazer em primeiro lugar isso daí, passar o etamine no ferro, dobrar das pontas, tá bom? E aí, a gente vai iniciar, então, o nosso, as barrinhas do nosso etamine. Então, pra iniciar, pessoal, a gente vai pegar o fio, tá bom? Ó, quem quiser preferir pegar uma linha mais fina, melhor ainda, tá, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, pessoal, um, dois, três, no terceiro, a gente vai puxar a agulha lá pra trás, tá vendo? Ó, vai furar, vai pegar essa cordinha, ó, laçar na agulha, tá vendo? Botar dentro da cabeça da agulha e puxar pra frente essa linha. Feito isso, ó, tá vendo? A gente vai pegar esse fio e vamos fazer um nozinho. Ó, não puxem muito, tá, pessoal? Podem virar essa cordinha aqui pra lateral, ó, tá vendo? Puxem pra lateral, apertem e fazem mais um nozinho pra ficar bem fixo na peça. Só não puxa muito pra não ficar muito puxado aqui, ó, tá vendo? Ficando assim, então. Aí, ó, a gente vai pegar a agulha no mesmo lugarzinho, vamos puxar esse fio aqui pra frente, tá vendo? E vamos pegar e fazer uma laçada na agulha, ó, puxar pra dentro da cordinha, desta forma. Vamos fazer uma, duas correntinhas, vamos pular um, ó, dá pra ver bem aí? Um, dois, três, quatro, e no quarto, sempre trabalhando três quadradinhos pra baixo. A gente vai puxar o fio, puxar ele e fazer um ponto baixíssimo. Vamos de novo. Vou deixar a câmera mais perto pra vocês não ficarem com dúvida. Olha pra vocês verem. Vamos fazer uma correntinha, duas correntinhas, vamos pular um, dois, três, quatro quadradinhos. Vamos entrar com a agulha dentro desse buraquinho, puxar o fio, ó, pra frente, tá vendo? Vamos laçar na agulha finalizando, ó. Novamente, um, dois, vamos pular um, dois, três, quatro, no quarto, a gente vai inserir a agulha lá pra trás, puxar o fio pra frente, puxa até lá em cima o fio, e faz uma laçada tirando essas duas argolinhas da agulha, tá vendo? Novamente, uma, duas, vamos pular um, dois, três, quatro quadradinho, e vamos puxar o fio pra frente, ó. Não esqueça, pessoal, que a gente sempre vai trabalhar um, dois, três carreirinhas pra baixo, tá vendo? Todos eles estão três carreirinhas pra baixo, pra ficar bem certinho, tá? Novamente, uma, duas correntinhas, vamos pular um, dois, três, quatro, entre o quarto e o quinto, a gente vai passar a agulha lá pra trás, puxar o fio, jogar a agulha, o fio lá pra cima, e fazer, ó, tirar as duas laçadinhas. Novamente, um, dois, pula quatro quadradinho, puxa o fio lá de trás, passa pra frente, e tira as laçadinhas da agulha. Novamente, um, dois, pula quatro quadradinhos, põe a agulha, puxa o fio lá de trás, traz pra frente. Pronto, tá vendo? A gente vai fazer isso, pessoal, até chegar aqui no final. Voltando, então, pessoal, fiz na carreira inteira, tá vendo? Deixa eu escurecer um pouquinho mais pra ficar mais visível, ó. Tá vendo? Depois que a gente fez na carreira inteira, chegando aqui, ó, faltando esse lateral, a quina do nosso trabalho, a gente vai trabalhar. Um, dois, três correntinhas. E vamos inserir a agulha dentro do mesmo intervalinho que a gente saiu, ó, que a gente inseriu agorinha. Vai puxar o fio e já vai virar a peça de lado, ó, pra trabalhar já a lateral, ó. Puxa a tela em cima, tá? Puxou a tela em cima, dá laçada e tira as duas cordinhas da agulha, ó, tá vendo? Ficando assim. E aqui a gente vai voltar a trabalhar que nem a gente trabalhou aqui na lateral. Fazendo um, dois, duas correntinhas. Vamos trabalhar na terceira carreirinha, pulando um, dois, três, quatro quadradinho. Vamos puxar o fio pra frente e tirar as duas cordinhas. Novamente, um, dois, pula quatro quadradinho. Puxa o fio pra frente, tira as duas laçadas. Novamente, um, dois, quatro quadradinho. Puxa o fio pra frente, tá vendo? E tira as duas laçadas. Desta forma. A gente vai trabalhar, pessoal, até chegarmos aqui também. Aí, pessoal, chegando aqui na beirada, ó, novamente a gente vai fazer três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. E vamos virar o trabalho e dentro do mesmo intervalinho que a gente fez aqui, ó, a gente insere a agulha e puxa o fio até lá em cima e tira as duas laçadas. Tá vendo? Vamos trabalhar uma, duas. Vamos pular um, dois, três, quatro. No quarto, entre o quinto, a gente puxa o fio pra frente, tira as duas laçadas. Novamente, uma, duas, correntinha, pula quatro quadradinho. Sempre na terceira carreirinha a gente vai puxar o fio e tirar as duas laçadas. Tá vendo, ó? Ficando assim o nosso trabalho. Olha que lindo que tá ficando. Tá vendo? Vamos fazer assim, pessoal, até chegar aqui e eu volto com vocês novamente. Pronto, pessoal. Chegando aqui na quina, ó, na curvinha, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer um, dois, três correntinhas. Seria a agulha no mesmo intervalinho, puxar o fio lá pra cima, ó. Puxa e deixa bem frouxo nessa parte da quina, tá? E tira as duas cordinhas, desta forma. Vamos trabalhar uma, duas correntinhas. Vamos trabalhar na terceira carreirinha pulando quatro. Um ponto do nosso trabalhinho. Novamente, uma, duas, pula quatro quadradinho. Seria a agulha, puxa o fio pras frentes e faz a cordinha, tá vendo? Desta forma. Uma, duas correntinhas, pula quatro quadradinho. Na terceira carreira puxa o fio pra frente e desfaz as duas laçadinhas. Dois correntinhas, quatro quadradinho. Põe pra frente, ó. Lá pra frente, quer dizer, pra trás, quer dizer, puxa o fio, desfaz as duas argolinhas. Vamos fazer isso, pessoal, até chegar aqui. Chegando aqui no final, pessoal, eu fiz duas correntinhas, vou inserir dentro desse espacinho, ó. Então, puxar o fio, para que o fio fique rente, aquele fiozinho que a gente iniciou, ó. Puxem o fio, dá a laçadinha, desta forma. Vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui no pezinho, ó, desse, dessa cordinha. Vamos inserir a agulha. Puxar o fio, puxar o fio e tirar essa e essa correntinha, ó. Faz um ponto baixo, baixíssimo. Puxem o fio, vamos pegar a tesoura, cortar o excesso da linha. Puxem bem o fio, ó. Desta forma, então, ficou o nosso trabalho, ó. Olha que belezinha, tá vendo? Agora, a gente vai arrematar o fio, pessoal. Para arrematar o fio, é bem simples, ó. Vira o trabalho no avesso. Vamos embutir os fios, pessoal, dentro das cordinhas, ó. Puxa o fio, ó. Passa por baixo dessa daqui de novo, ó. Passa por baixo dessas duas. Ó, quem quiser passar por dentro dos xizinhos, das correntinhas, ó. Insere a agulha dentro das correntinhas e passa os fios por dentro do vãozinho, ó. Tá vendo? Quanto mais vocês arrematar, melhor vai ser, ó. Passa aqui também. Ó, puxa o fio. Arrematou bem, corta o excesso da linha, ó. Ó, novamente, vamos fazer com esse daqui, ó. Deixa eu virar a peça. Vamos inserir dentro dessas cordinhas. Ó, pode passar dentro da correntinha, ó. Pra ficar mais arrematada ainda. Puxa o fio. E passa novamente por dentro dessas duas cordinhas. Deixa eu puxar bem pra não ficar errado. Feito isso, a gente corta o excesso da nossa linha, ó. Pronto. Tá vendo? Ficando, então, assim, ó. Olha como ficou, pessoal. Tá vendo? Todas as laterais do nosso etamine. Feito, então, a barrinha dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Antes de sair, já se inscreva no canal e ative o sininho. Tem vídeo novo saindo todos os dias de segunda a sexta de ponto cruz. Deixe seu like também, pessoal. E qualquer dúvida, deixe no comentário. Pessoal, se inscrevam, porque vai ter mais vídeos com barrinhas diferentes e etamine pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.